Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal. Como vocês estão vendo, logo de hoje é um dia de lazer na piscina, né? Eu já comecei a gravar o vídeo por aqui, né? Não pensei de fazer o começo. Então já estamos aqui já. Vou gravar para vocês a entrada toda que eu gravei. Aí o neném está ali, ó. Eu estou só aqui, eu estou dentro da piscina. Estou dentro da piscina, né? Porque essa piscina é rasa, mas qualquer coisa nunca se sabe, né? Cadê a vambaste? Cadê? Cadê a aranha? Vai levar a aranha? É, eu vou levar a aranha para descer aqui. E é? E é porque ele cai. Ah, tá. Tá bom então. Vou tirar foto nesse aviãozão. Eu vou descer a bomba. Vai para onde? Para dar aquela bomba, né? É, aquela bomba é suficiente para mim, entendeu? Vou descer a bomba. Eu vou descer a bomba, né? Eu vou descer a bomba, né? Pois é, ó. Ó, ia ter aquele jogo, óia. Oi, povo. Que legal. Oi, gente. Estamos indo aqui com uma família para tomar um bão de piscina. Um dia mais diferente, não é isso, gente? Vamos lá. Para quem não conhece, essa é minha sogra, tá, gente? Ih, meu sogro, o bariz dela. Chegamos. Espera aí, filho. Bora. Dá a mão para a mãe. Olha, gente, primeira vez que nós vêm aqui. Tem um parquinho ali, ó. Olha, mãe, o parquinho, ó. Tirar um monte de foto ali, né? Que eu sou a louca das fotos. Ai, já amei esse lugar. A piscina está ali. Achei muito grande para ele. Eu vou ter que entrar com ele. Quer entrar na piscina? Quer? Ó, achei grande. Olha aquela ali, que boa. Eu estou com fome. Eu quero sair daqui para comer alguma coisa. Ele não quer sair. Bora, filho. Bora. Não quer sair. E as crias morando. Tudo no meu celular. Não, o barulho está bem ali. Ai, só o Condora. Deixei esse daqui só de biquíni, né? Porque... Ui, eu não vou entrar não, mas... Acabou me bronzeando aqui de blusa. Depois eu estou só de biquíni. Ai, gente, o sol... Perdoa essa cara, teu sol está aqui. Está quente, viu? Estava um tempinho meio assim, mas agora... O maridão não veio, infelizmente. Não deu para ele vir. Ele está em casa. Vou ficar na casa da minha sogra, né? Mas eu vou embora hoje já. Ai, o bebê está ali. Não vou nem estar na piscina grande. Minha sogra está ali atrás, lá atrás. Porque aqui não tem que ficar sentado. Ai, ela está lá atrás. Mas eu estou aqui olhando essa bia. Né, mãe? Ih, a M está aqui, ó. Ainda não nasceu, gente. Olha a bombada. Sim. Que sol, mãe. Sim. Que sol, né? Devagar, viu? Pelo canto. Pelo canto da parede. Isso, vai segurando. Ó. Não, eu faço não. É morrer a banhinha. Ah, meu Deus. Sabe o que eu tenho medo de água? Olha o celular de mãe. Liga pelas pernas aí. Bem gelada essa água, meu Deus. Ei, vem para cá. Filho, ei, vem para cá. Não é para ir para ver isso aqui, não. Qualquer coisa. Ei, filho. Filho, vem. Não vem aqui, ó. Aí. Tem que ficar aqui na ponta, filho. Filho, aqui na ponta. Chega. Vem aqui na ponta. Porque senão você afoga, viu? Você cai. Fica aqui, isso. Segurando. Faz o que eu faço. Estou vendo a piscina, né, gente? Qualquer coisa eu corro. Vem. Não sai de jeito nenhum. Cuidado, viu? Eu estou sentada aqui, viu, gente? Porque qualquer coisa, né? Eu fico pertinho dele. Que é do tamanho dele assim, mas eu morro de medo ele escorregar. Né, mãe? Não, só tem medo da mãe. Vai, levanta. Tá preso. E agora? E agora? Ei. Bela, o chão está com o lado do outro. Diga, está roxo. Está, meu Deus. É isso, ele não queria sair, não. Ele ficou chorando. Diga assim, eu estou com o vovô, eu estou com o vovô e mamãe. Vem, mãe? Olha esse cara dele. Eu bastei. Ei. Cagão. Diga, agora está saboreando. Vai faltar até agora. Viu a roça que ele deu, velho? E aí? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto